Ao acompanhar as notícias tristes sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, o sentimento é de compaixão. Assim como Cristo, podemos levar alívio a quem sofre. E este foi o desejo da Rede Novo Tempo de Comunicação ao comemorar os 18 anos do projeto Anjos da Esperança, no último sábado, 11 de maio. Cris Magalhães com sua equipe, em parceria com a ADRA, a Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, se uniram em prol dos gaúchos. Nós temos um kit, um kit recomeço, a cada 200 reais as pessoas conseguem recomeçar a vida. A primeira meta agora são 2 mil kits. Depois é a Solidariedade que vai mandar. Espero que sejam 3 mil kits. A ideia é que pessoas possam recomeçar com a sua ajuda, fazendo a diferença. Olha aqui, Anjos da Esperança e ADRA, em prol da Solidariedade. Agora Cris, esse kit é muito importante. São 2 mil, mas a gente pode depois conseguir até mais. O que tem nesse kit? Explica para o nosso pessoal. Esse kit, na verdade, são produtos de limpeza para a pessoa que quer cozinhar, mas o fogão está sujo. A ideia é limpar a casa, poder ter higiene pessoal, poder organizar tudo e ainda vai uma cesta básica. Então, é aqueles primeiros 15 dias para a pessoa dar uma arrancada e ter para onde ir. Então, é por isso que é o recomeço. Enquanto eu conversava com o Cris, a produção dava uma olhadinha no roteiro para ficar por dentro das etapas. E agora, ele já posicionado, faz um último teste com os repórteres lá no sul. Retoque na maquiagem e um exercício para soltar a voz e... 5, 4, 3, 2, 1... Seja bem-vindo aqui a nossa live especial Anjos da Esperança em parceria com a Adra. Ao ouvir teu nome, teu santo nome... Daí pra frente foram somente louvores e muitas doações. Enquanto os telespectadores e internautas louvavam junto com os cantores da gravadora Novo Tempo, as doações iam chegando e a primeira meta foi alcançada. Notícias ao vivo do Centro de Distribuição da Adra, no Rio Grande do Sul, eram enviadas a cada momento, mostrando o trabalho incansável dos voluntários. Em Brasília, na sede nacional da Agência Humanitária, a equipe acompanhava as doações e atendia dúvidas pelas redes sociais. Pastor Fábio Salles, que é o diretor da Adra para todo o Brasil, marcou presença na live, celebrando de perto todo o projeto e trazendo um panorama do trabalho da agência até agora. O Aliada se disponibilizou nos primeiros dias a estar lá. Hoje nós temos lá atendimento em vários abrigos, nós temos na própria capital. Ela está gerenciando quatro abrigos em parceria com a prefeitura ali. Estamos atendendo com a nossa carreta desde sábado passado, nós fomos lá. Já fomos ali na cidade de Igrejinha e também na cidade de São Leopoldo, onde nós já recebemos mais de 5 mil refeições, mais de 4 mil quilos de roupa lavada. Fui ao camarim saber a emoção de alguns cantores em participar de um evento solidário como este. É uma realização de sonho, porque a gente sempre quis estar em algum projeto que fosse da Adra também. E a gente sabe que o Anjo da Esperança sempre é um programa que mexe com a gente. E agora saber que eles estão parceiros nessa live nos trouxe muita alegria de poder estar aqui participando e convidando tanto os nossos seguidores como as pessoas que estão assistindo para fazerem parte desse movimento tão bonito. Então a gente está muito feliz. A gente se emociona em ver os relatos das pessoas, de tudo que elas têm vivenciado, mas de perceber que ainda há amor neste mundo. A gente vê o desprendimento das pessoas em participar, em alcançar as metas que a gente estipulou. E isso é o Evangelho na prática. A gente compartilha as boas novas de salvação e aquele que é salvo agora deseja abençoar outras pessoas. Rodrigo Silva, apresentador do Evidências, e o diretor-geral da Rede Novo Tempo, o pastor Antônio Tostes, enviaram mensagens bíblicas sobre toda esta situação. E a doutora Rosana Alves abordou questões emocionais, além de outros que participaram à distância, dando todo o apoio a este evento. Continuamos ajudando pessoas, agora através de um apoio material, um apoio físico, do que elas estão precisando no momento. É lógico que nós continuaremos pregando o Evangelho, continuaremos mandando estudos bíblicos, mas isso nós temos confiança que Deus vai prover os meios e os recursos, porque agora o nosso foco é ajudar essas pessoas que estão passando por esta situação difícil. Ao final, um espírito de muita gratidão pelas bênçãos alcançadas. A gente começou essa reportagem somente com o Cris aqui no comecinho, mas agora a gente finaliza com parte da equipe dele, porque o trabalho aqui é em equipe. Cris, começamos com a meta de 2 mil. E aí, com quantos kits a gente finalizou essa live? Olha, está em aberto ainda, mas passamos de 5 mil, 5.100 e uns quebradinhos aí, e tenho certeza que vai continuar. Muitos depósitos vão entrar somente amanhã, mas o nosso povo da Novo Tempo é solidário. Você que é anjo da esperança, é um missionário. Mais de 5 mil famílias vão poder recomeçar graças à sua ajuda e, é claro, Deus no comando. E olha, o Pedro estava lá no suíte, fazendo toda a coordenação no programa. E aí, um projeto como esse? É complexo, mas vale a pena, né? Vale muito a pena. E a gente queria tanto alcançar essa outra meta que a gente tinha colocado, e na hora que alcançou, no finalzinho, a gente conseguiu ainda mostrar para o público e agradecer todos eles, né, por toda essa arrecadação. Então, foi muito incrível. Muito bom. Então, a gente também tem aqui a Lisa, a Isa, o pessoal da produção, que trabalhou duro para que esse momento acontecesse e abençoasse todo o Rio Grande do Sul. E essa noite de solidariedade, a gente fecha com sucesso. E aí, virei outra, virei outra, virei outra vez. E aí, virei outra, virei outra vez.